O que é o fascismo? Primeiro, eles vivem da polêmica. Segundo, porque aquilo que nós não resolvermos com a vida não será com a morte. Aquilo que não resolvermos pela boa política com luta popular não será com repressão. O nosso filósofo, compositor e cantor Zé Geraldo tem uma frase muito bonita. Ele diz, toda força bruta representa nada mais que um sintoma de fraqueza. E aqueles que se embrutecem, aqueles que precisam dizer todo dia que são machos, que matam, etc., no fundo, têm uma autoestima e autoconfiança muito baixa. E querem, através dessa simbologia, se auto-fortalecer. Nós temos que ser igual o nosso poeta paranaense Paulo Leminski. Um povo com consciência utiliza qualquer instrumento como armas contra os seus inimigos. Sejam estes livros, poesias, noites, eleições, paus, pedras. A nossa tarefa é fazer campanha e produzir consciência política para enfrentar a eleição e preparar o nosso povo para, junto com o governo popular, fazer as mudanças que nós queremos. Os nossos inimigos apontam contra o povo. Não vou fazer o mesmo gesto deles. Nós apontamos para cima, para o céu. Tchau. 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 Tchau.